Eu sou filho de Salvador Com raiz em Santo Amaro É Cachoeira tá no sangue Tá logo ali do lado Samba tá na alma, compadre Cantador eu já nasci Quer ver? Quer ver? Quer ver? Mas eu te disse não dá pra ficar parado Quando começa o swingando harmonia Saia do canto, chega mais em pra debaixo Começa agora e só termina no outro dia Mas eu te disse não dá pra ficar parado Quando começa o swingando harmonia Saia do canto, chega mais em pra debaixo Aí como é que a torcida faz? Como é que a torcida faz? Ai, ai, ai Coisa linda, abrazinha Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Bota a viola pra chorar Chora a viola Abra os braços e canta Ai, ai, ai Ai, 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 ai 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 Ai, ai Ai, ai Sim, maninha Mas eu te disse não dá pra ficar parado Quando começa o swingando harmonia Saia do canto, chega mais em pra debaixo Começa agora e só termina no outro dia Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Diga pra mim, diga pra mim Bota a viola pra chorar Bota a viola pra chorar Chora a viola Abre os braços, torcida Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bota a viola pra chorar Chora a viola Bota esse bom pra quebrar Que suí nesse aí, negão Quebra! Bota a mãozinha na palma da mocha Do menino aqui na roda Bota ele que é sambar Bota o peito da roda Agora aquele que é sambar Filho de pescador A mãe é marisqueira Ele vem lá de acupi e ele samba Bota o menino aqui na roda Agora aquele que é sambar Filho de pescador A mãe é marisqueira Na palma da mão Baixinho, baixinho na palma da mão Bota o menino aqui na roda Agora aquele que é sambar Filho de pescador A mãe é marisqueira Ele vem lá de acupi e ele chora Bota o peito da corde Filho de pescador, a mãe é marisqueira Ele vem lá de acupo e ele samba